Olá amigo, hoje eu vou fazer um vídeo aqui tentando falar sobre a evolução dos amplificadores da Cygnus, então eu tenho dado uma pesquisada só que é tudo muito difícil porque é muito complicado de achar as datas que aconteceram os eventos. Então eu vou primeiramente mostrar esse mapinha aqui que eu desenhei que consta aqui os amplificadores da Cygnus e depois eu vou folhear esses folders aqui de época e depois eu vou mostrar alguns detalhes nos esquemáticos. Então como eu vou ter que usar aqui bastante as duas mãos eu coloquei a câmera no suporte para poder ter mais dinâmica aqui com esses papéis. Com a câmera nesse suporte pode ser que eu não consiga focar direito aqui no papel ou pode ser que eu tire os papéis da área de visão mas eu não estou nesse momento olhando o display da câmera então pode acontecer esse tipo de problema nesse vídeo tá então é muito difícil de levantar datas né no que diz respeito aos equipamentos vintage brasileiro porque parece que as informações sobre data se perderam as pessoas que sabiam não tão mais aí entre nós né então a gente fica com tudo muito vago né então certamente tem erro nessas datas tá são datas aproximadas que eu coloquei aqui mas eu vou prosseguir mesmo assim se um dia eu conseguir achar datas com mais precisão eu refaço esse vídeo aqui se vale a pena tá esse mapinha aqui que eu fiz eu desenho aqui em cima pa 800 primeira geração tá eu já mostrei num vídeo esse equipamento né ele é um equipamento diferente dos outros né ele é uma espécie de um protótipo né ele tem um circuito extremamente complexo e ele tem um circuito integrado na entrada um circuito integrado da família TL né acho que é o TL071 ou 072 tá então esse equipamento eu creio que ele foi mais ou menos idealizado por 81 82 né ele é muito difícil de ser encontrado ele é o modelo aquele que eu mostrei que não tem não tem saída de fone de ouvido então ele tem placas extremamente densas de componente né e eu nunca achei esquema desse amplificador aqui tá eu creio que a data que ele surgiu de repente para teste alguma empresa ou para teste algum órgão público né foi mais ou menos 81 82 logo em seguida certamente no início de 82 surgiu aqui o o pa 800 e o ma 800 que eu chamo de segunda geração né e esses amplificadores aqui são praticamente o circuito do professor marshall-leach né eles são entrada com duplo diferencial e saída triplo dalinton né então tem pequenas diferenças entre o circuito do marshall-leach né e esse esses peças aqui 800 e ma 800 tá então o circuito do professor marshall-leach iniciou um pouco mais simples depois quando a gente olha os esquemas da versão 4.5 se eu não me engano ele fica um pouco mais complexo mas o início do marshall-leach do amplificador do marshall-leach é condizente com esses amplificadores aqui claro que uma outra do professor marshall-leach foi feito lá em 76 né e esses amplificadores surgiram no mercado aqui em 82 né então ou seja os pás né são parecidos com a versão antiga do marshall-leach né eles têm característica da versão antiga do marshall-leach não do circuito mais novo né então é mais parecido com o circuito mais antigo eu creio então que o esse g2 que eu chamo né foi no início de 82 depois sofreu uma modificaçãozinha na parte traseira e nos transistores drivers e pré drivers que foram adotados tipo 31 e tipo 32 nesse que eu chamo de g3 certamente ele foi lá para o fim de 82 início de 83 tá e depois disso né a gente vai ver aqui a linhagem do p a 400 né o p a 400 amplificador que praticamente não mudou a gente encontra às vezes com capacitores datados de 82 e encontra eles de 92 ou seja dez anos de produção do mesmo aplicador praticamente igual como ele era tá com o tempo ele perdeu algumas características que eu vou mostrar depois mas o circuito ficou eu creio que exatamente igual até o final da produção tá aqui né o o signos p a 800 com o conceito do professor marshall-leach ele acabou né no g3 ele ficou só aqui nessas duas versões do signos p a 800 tá deixa eu dar uma olhada se está no foco tá então acabou aqui mas né para nossa surpresa se a gente analisar né os documentos nos os esquemas a gente vai ver que a topologia que avançou foi o p a 400 tá então o p a 400 ele já nasceu como parecido com marcha elite só que extremamente simplificado né tiraram alguns circuitos né com transistores para deixar o mais simples possível então onde tinha um transistor para fazer o trabalho ficou acabou ficando um resistor tá então ele foi bem simplificado né daqui para cá né no caso desse aqui para cá foi muito simplificado né e a saída que era triplo darrington né nos p 800 g2 g3 né que é uma configuração que a digamos assim poder pode disponibilizar mais corrente para saída porque três transistores em série a gente tem um ganho de corrente extremamente alto né e um darrington simples não tem esse ganho tão alto assim então quando a gente quer um amplificador com muita disponibilidade de corrente né claro que isso depende da fonte né a fonte é que tem a potência os transistores e as placas só dosam essa potência para carga né então o amplificador na verdade é um dosador de potência da fonte né então ele dosa a potência da fonte na cara então um circuito tripudário teria a vantagem de conseguir colocar mais corrente na saída né com digamos assim não é que vai colocar mas ele teria a possibilidade de colocar então a gente percebe que do do p a 400 né a gente percebe que nasceu o p a 800 de 4ª geração ou seja daqui do p a 800 não continuou né então o p a 800 de 4ª geração na verdade ele é um p a 400 grandão né ele é um p a 400 que ganhou capacitores né a mais ganhou transistores de saída mais grande participação a mais mas ele é basicamente um p a 400 tá depois eu mostrar todos os esquemas tá desses amplificadores e alguns folders eu creio que o p a 400 tá foi idealizado em 82 83 tá pois lá por 85 eu creio que foi onde surgiu né que abandonaram o circuito do macho elite e começar a produzir o circuito do p a 400 né então esse p a 800 aqui na verdade é o p a 400 tá depois lá por 85 86 tá eu creio que seja perto dessa data a gente tem o p a 1800 e 1800 d tá esses dois amplificadores se a gente for olhar eles o esquema né a gente vai perceber que são né o p a 1800 na verdade ele é um p a 800 g4 vitaminado digamos assim tá então ele ganhou mais transistores de saída ganhou mais potência de transformador mais dissipação né mas a capacitação ficou a mesma daqui pra cá tá a mesma capacitação de fonte então ele ganha um chassi maior né com dissipadores maiores reunir uma boa potência né um v u bonito né um chassi grande dissipadores grandes né então é os dissipadores são muito bem dimensionados em todos os signos né então disso a gente não pode se queixar signos é o amplificador que é o mais caprichado em dissipador né então depois disso tá creio que em 85 86 também aconteceu um forte aqui na linhagem né então a gente vê aqui embaixo p a 2 e 800 e o p a 2 e 800 d tá porque que eu puxei para baixo aqui porque ele é diferente do circuito do p a 400 né ele é um p a 1800 né vitaminado digamos assim porém ele tem uma diferença na entrada que é um chip não sei ele tem um no circuito operacional na entrada né depois eu mostrar ali nos nos esquemas então eu fiz um fork aqui nessa linhagem né para diferenciar isso né então aqui eu tô evoluindo em potência né potência daqui para cá e depois né em em ordem cronológica tá então depois do lançamento do p a 1800 teve o lançamento da linha x né então veio o p a 1400 p a 1800 x né então até aqui evolui em potência né até aqui teve esse forte e depois aqui a gente tá seguindo no na no tempo né então depois veio o p a 1400 que é muito parecido com o p a 800 g4 deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá tá bem bom então ele é muito parecido com o p a 800 g4 né e depois tem o p a 1800 x que a gente sabe que é igual p a 1800 d no mesmo circuito praticamente muda muito pouca coisa e depois dessa dessa era aqui né que surgiu esses a letra x no nome né isso certamente era por volta de 87 talvez 88 tá ou a linha x elas também coexistiram com a linha d esse amplificador aqui coexistiu com 1800 x né da mesma forma que o que o p a 400 g4 talvez ele coexistiu até aqui a linha a x mais moderna então depois disso né a gente vê o lançamento lado do p a 2.0 x que ele é parecido com o p a 1400 x né o 3.0 x ele é parecido com 1800 x e o p a 5.0 ele é parecido com p a 2 e 800 e o p a 2 e 800 d né então isso certamente é por volta dos anos 90 tá tá um pouco antes um pouco depois e depois aqui já eu não nem tem muito interesse em comentar né que já não parece que é mais os signos né os que a gente gostar então eu vou parar aqui mas entendo que isso aqui continua tá então mais ou menos é esse aqui o mapa né de de como se deu as evoluções tá agora eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o material que vinha na época né então aqui eu tenho material do p a 800 de segunda geração né é igual a segunda e terceira então a gente tem aqui ó ma 800 né essa época aqui né ela é contemporânea com essa época aqui né desse folder então tinha o p a 400 que vinha com esse folder aqui né e tinha o p a 800 e o ma 800 que vinha com esse folder ou esse manual aqui tá então isso aqui ó então isso aqui digamos é a primeira fase né por volta de 82 83 por aí nesse tempo aqui ó voltando não existiu p a 1.800 tá não existia só existe o p a 400 e o p a 800 p a 1.800 aqui não existia ainda aqui notem que o que existe o p a 400 né e existe o p a o p a 1800 e o p a 1800 e o p a 1800 e tem o p a 1800 e o p a 1800 x1400 ó então nessa época aqui ó É uma época já bem adiantada em relação a esses manuais aqui. Então se aqui tem o X já nesse catálogo, isso aqui certamente já é 87 por aí, talvez, na 88. E tem mais esse pedaço aqui de um folder que eu prentei. Esse folder aqui consta somente o PA800 junto com o PA1800. Então esse folder aqui é intermediário. Então a gente tem esse aqui, o folder mais moderno, esse aqui é um folder intermediário, onde só tem o PA800 e o PA1800. E esse folder aqui, onde não existia o PA1800. Então agora chegando aqui na parte dos esquemas. Então eu achei isso aqui na internet. É um esquema do signos PA400 feito à mão. Eu não sei quem é que desenhou isso aqui, mas certamente deve fazer muito tempo. Está muito bem desenhado. Esse esquema aqui, inclusive com tensões, 48 volts. E também tem aqui, por curiosidade, o esquema da placa. Notem que essa placa aqui não é a mesma placa que tem aqui dentro do equipamento. Eu nunca vi nenhum PA400 com essa placa aqui. Pode ser que isso aqui tenha sido uma placa protótipo ou alguém resolveu redesenhar a placa do signos PA400 em um tamanho menor. E produziu esse desenho aqui, então eu não sei, só por curiosidade eu estou mostrando isso aqui. Mas isso aqui, esse desenho aqui bate com o desenho do PA400. Talvez alguém tenha copiado do PA400, da placa original, que é essa aqui, e tenha transcrevido aqui para essa outra placa aqui, tenha desenhado uma outra placa. Menor um pouquinho, mas isso vai ser muito difícil de descobrir se isso aqui é um protótipo ou se era o desenho de alguma pessoa ou de algum terceiro. Então a gente vai avançando aqui, esse aqui é o esquema do MA-PA800, então aqui a gente vê que o circuito é bem complexo, esse circuito aqui que é o que eu falo que é parecido com o do professor Marshall Leach. Então essa entrada aqui, com zener e com capacitor, equivale ao Marshall Leach de 76, isso aqui. Depois o circuito do Marshall Leach acaba evoluindo um pouco e acaba aparecendo alguns transistores aqui no meio, nessa entrada aqui. Bom, aqui uma parte do circuito do MA800, PA800, de primeira e segunda geração, e aqui está o circuito completo. Aquela parte que eu mostrei equivale a isso aqui. Então isso aqui é isso aqui. Então os transistores estão aqui embaixo, nessa região. Então notem que é um circuito bem complexo, é cheio de transistores, tem muitos transistores. Tudo bem que aqui tem o V-Limiter, mas aqui os dois transistores driver, driver e pre-driver, e aqui o transistores saída. Então aqui forma o triplo Darrington. Bom, então a gente viu aqui o PA800, que equivale a G2 e G3, e ele acabou aqui. Ele não foi mais replicado depois disso. Junto com isso havia o PA400 com o circuito Marshall Leach simplificado. Então notem que perdeu transistores aqui, e deixou de ser triplo Darrington também. Mas notem a estrutura de entrada, o duplo diferencial de entrada, mas não é triplo Darrington, é o Darrington simples. Então esse aqui, o PA400, ele é a base dos outros amplificadores. Então se eu pegar aqui, por exemplo, o PA802, que diz aqui no manual, no esquema, deixa eu ver se aparece. Então se eu pegar aqui o PA800, que diz que tem a letra 2, notem que é praticamente o mesmo circuito. Então aqui, dois diodos, tudo bem aqui tem um trempote, mas é uma diferença mínima. Aqui são quatro transistores de saída, aqui são dois somente, mas notem que a entrada aí é praticamente igual. Então notem que é praticamente o mesmo amplificador. Agora a gente passa aqui para o PA1800D. Se a gente for olhar aqui o circuito, se eu comparar aqui com o circuito do PA400, é igual. Aqui ganhou três diodos. O PA400 tem dois só, mas é uma diferença bem irrelevante. Então aqui trabalha com mais tensão, então muda um pouquinho a configuração aí do multiplicador de VBR. Notem aqui que a entrada é praticamente igual, mesma topologia. O PA1800D também não é triple dialington, a gente nota aqui o dialington, o driver e os transistores de saída. Quando é triple dialington tem mais um transistor antes. Então nota que o PA1800 é um PA400 turbinado. Aqui, como eu comentei, eu tenho o esquema do PA2800, nota aqui que tem um circuito operacional TL071 na entrada, difere aqui do PA400, não é o mesmo. Então eu fiz aquele forc lá no meu mapa. Aqui no meu mapa tem esse forc aqui, eu coloquei aqui embaixo CI para diferenciar que o PA2800 saiu um pouquinho da linhagem. Então vejam aqui, PA400, PA2800. Aqui na entrada tem um chip operacional, mas aqui a gente vai ver, é praticamente igual. Então aqui o VLimiter do 2800 ganhou um LED de overload, aqui no 400 não tem. Tem algum arranjo aqui no meio, tem, deixa eu ver, aqui tem dois diodos, ali também tem dois diodos, está igual. A saída do 2800 tem seis transistores, o PA400 só tem dois. Mas notem que é praticamente tudo igual. Então o PA2800 é um PA400 super vitaminado, super turbinado. Aí a gente acha aqui, eu não colei as folhas ainda, mas aqui a gente tem o esquema do PA1400X. Então a gente vai tentar montar aqui, mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá para visualizar, acho que dá. Então esse vídeo vai ser bom olhar no monitor, tá? Olhar no celular não vai dar para ver aqui a folha, porque a câmera está no tripé aí, está um pouco longe. Mas se a gente pegar aqui, entrada do PA400, entrada do PA1400, é a mesma. Tirando aqui a diferença que tem no PA1400X, que tem os resistores aqui do V-limiter que monitoram todos os resistores de emissor. Então ele sabe a corrente em cada um desses resistores. A gente percebe aqui que o PA1400X, na verdade, é um PA400 vitaminado. A gente vê aqui que não é triplo Darrington, né? Então a gente tem o driver e os transistores de saída. Não tem o outro transistor aqui que forma o arranjo que a gente chama de triplo Darrington. Um detalhe aqui, o PA1400X é somente 110-220, ele não é para 127 volts. A gente não pode ligar o PA1400X em 127 volts. A gente até pode passar ele para 220 e ligar em 220 que fica ok. Mas não pode ligar ele, que ele é 110, ligar em 127 volts, que ele vai passar da tolerância. Ele vai começar a fazer ruído no transformador e vai aquecer esses resistores aqui de descarga dos capacitores. Vai aquecer os resistores aqui que estão ligados no Z, né? Só uma curiosidade. Bom, então a gente pode passar aqui para o circuito do PA1800. A gente vai ver aqui, ó, que o PA1800X também é 110-220, ele não é 127 volts, tá? A gente não pode ligar o PA1800 em 127 volts. Isso aqui vai superaquecer, vai ter tensão perto do limite aqui nos capacitores de fonte. Esses capacitores que tem aqui em cima vão dar problema, deixa eu ver onde eles estão. Aqui, ó, 100 por 63 volts. Ele vai danificar com o tempo porque vai chegar aqui mais de 63 volts. Então, o PA1800X não é feito para 127 volts. Se for ligar, liga então, passa a chave dele para 220, né? Se tiver disponibilidade. Ou consegue um transformador rebaixador de 127 para 110, tá? Senão ele vai fazer barulho, esses transformadores aqui vão ficar roncando, né? Continuando aqui, né? Se a gente olhar aqui a entrada do PA1800X, né? A gente vai ver que é a mesma coisa do PA400, tá? Mesmo arranjo, tá? Então, a gente percebe aqui, pelo jeito aqui, a monitoração da temperatura é feita por transistor. No PA400 aqui é feita por diodo. Mas isso não é uma diferença que descaracteriza a igualdade deles. Eles são amplificadores iguais com a monitoração de tensão, né? Um por diodo e outro por transistor. Mas é o mesmo amplificador. A gente vê aqui que não é tripularynton, né? E aqui, ó, a monitoração de corrente do VLimiter, né? Agora voltou a ser em um resistor somente, ó. Só nesse resistor aqui e só nesse resistor aqui. Então, só esses dois resistores aqui são monitorados, né? Então, quer dizer, eles fizeram um upgrade aqui no 1400X. E depois já fizeram um downgrade aqui no 1800X, né? Esquema do PA2.0X. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal. O 2.0X já ganhou um transformador com quatro tensões, né? Isso é bem interessante. Ó, 110, 127, 220 e 254. Bem interessante. Então, a gente olhando o desenho aqui, né? O 2.0X seria equivalente ao PA800 de quarta geração ou PA1400, né? X. A gente vê aqui a entrada, né? Exatamente a mesma coisa aqui do PA400, né? Tem algum... Certamente tem algum valor de resistor um pouquinho diferente, mas é a mesma configuração de circuito. Aqui monitorado por dois diodos, aqui também. O V-limiter voltou a monitorar um resistor só de saída. Então, é o mesmo circuito. É o mesmo amplificador, então, PA2.0. Também não é triplo diodos, então, ó. Transito de saída e driver. Não tem o pré-driver, né? O outro transistor do arranjo que forma o triplo diodos. Então, agora a gente vai aqui pro PA3.0X. A gente percebe que o transformador também é pra quatro tensões. Muito bom. E não precisa nem comentar, né? É o mesmo circuito. É o mesmo circuito, tá? Então, o PA3.0X é equivalente ao PA1800, né? Tanto o D quanto o X. É basicamente o mesmo amplificador. Tá? Interessante que ele tem essa fonte, né? Com mais tensões, né? Seleção de tensão melhor. E por último, aqui a gente tem o PA5.0X, né? Que equivale ao PA2800, né? Então, notem aqui. É o mesmo amplificador, né? Só que tem bem mais transistor de saída, tá? Não é triplo d'arrington. Então, notem que... é o mesmo PA400 aqui são os amplificadores descendentes do PA400 eu vou voltar aqui todas as folhas só vou fazer um comentário aqui no PA800 novamente já estou chegando nele o PA2800 também é 4 tensões que eu não tinha comentado antes o PA1800D ele é 110 ou 220 o PA1800D não podemos ligar o PA1800 em 127 volts esse capacitor aqui vai ser prejudicado ele é de 63 volts vai chegar bem mais nele os capacitores da fonte também vão ser prejudicados e esses resistores aqui vão ficar torrando a placa e aqui a gente tem o desenho do PA800 também ele é só 110 e 220 ele não pode ser ligado em rede de 127 volts é melhor de passar a chave dele para 220 e ligar em rede de 220 se tiver disponível aqui o PA800 de segunda lembrando esse aqui é o de 4ª geração o PA800 de segunda geração não diz aqui sobre o outro simulador e o PA400 também ele não pode ser ligado em rede de 127 volts ele é 110 volts então quando a gente liga ele em 127 esses capacitores aqui vão receber mais de 50 volts eles vão receber tensão muito acima do que eles são eles já são calculados na marca digamos assim ele é para 50 e recebe 48 se a gente ligar aqui 127 ele vai receber 55 por aí voltando aqui no meu mapa então esse mapa aqui ilustra mais ou menos a evolução dos signos a G1 ficou só no protótipo a G2 evoluiu para a G3 aqui é o circuito Marshall-Litch praticamente integral e ficou para trás o que foi para frente foi o circuito do Marshall-Litch simplificado que eu chamo que já perdeu muitas características dos desenhos lá do professor Marshall então eles simplificaram bastante aqui no 400 e depois tudo seguiu a mesma linha ou seja, é tudo tudo aqui é PA400 então o PA5.0X é um PA400 com upgrade digamos assim bota mais transistor, bota mais dissipação bota mais transformador mas a alma é do PA400 o que diferiu foi o 2800 que tem um circuito integrado na entrada sobre esse aqui eu sei muito pouca coisa então eu não vou nem comentar que circuito é eu não sei se ele é Marshall-Litch eu sei que ele tem um circuito integrado na entrada também se alguém por acaso tiver o esquema desse PA800 que tem um CI na entrada quiser me mostrar eu agradeceria então está aí o que eu descobri o que eu sei sobre essa evolução desses bons amplificadores aqui então são os amplificadores duráveis que estão aí no serviço há muito tempo então se a gente cuidar deles ligar 110 nos que são 110 então esse é 110 esse é 110 esse é 110 esse é 110 e esse é 110 aqui tem ligação para quatro tensões de entrada então dá para adaptar em 127 aqui também e aqui também esse aqui é uma curiosidade ele é só 120 volts o que eu tenho então se a gente souber cuidar não ligar eles em 127 esses aqui daqui até aqui não pode ligar em 127 daqui para cá pode ligar em 127 porque ele tem a a chave para isso então é isso aí um abraço um abraço